Meu nome é André, proprietário da Racing Box e hoje vamos falar sobre combustível adulterado e os danos que causam no motor. Temos aqui um exemplo de uma Discovery Sport. O ano do carro é 2018 e o cliente chegou com um carro sem potência reclamando que o carro estava falhando. E após alguns diagnósticos, tivemos a surpresa de ter que abrir o motor do carro. Além de 2018 ter 18 mil quilômetros. O proprietário do veículo foi fazer uma viagem com a família, parou num posto de bandeira idônea, encheu o tanque de combustível e o combustível não era bom. Dando pré-ignição e danificando o cilindro, danificando pistões e danificando as válvulas. Esse mesmo carro, antes de ir para a nossa oficina, ele passou por uma concessionária Land Rover, que seria a concessionária da marca, onde foi passado o primeiro diagnóstico e um valor de um orçamento de R$ 165 mil. Por se tratar de um motor novo, não tendo peça de reposição ainda. Então eles não teriam uma válvula para substituir, não teriam um pistão para substituir. Tiraria o conjunto de Power Train inteiro e colocaria um conjunto novo. Por conta de um combustível ruim, tivemos uma pré-ignição chegando a derreter o pistão, afetando a camisa do cilindro e danificando também o cabeçote e seu assentamento de válvula, chegando a estragar a válvula de cabeçote. Como que diagnosticamos isso? Fazendo o teste de compressão do motor, invasão de válvula. Vimos que no terceiro cilindro não tinha compressão. Aí foi retirado um pouco de combustível do tanque, feito uma análise de combustível, um teste simples de bureta, tinha mais solvente do que combustível. E o que causou toda essa detonação do motor? O que seria derreter o pistão ou quebrar a canaleta que tanto se fala? Aqui nós temos um pistão onde tem os seus anéis e o que seria a canaleta? Seria o espaço de um intervalo de um anel a outro, onde seria a usinagem do pistão. Temos a biela que liga o vidabrequim no pistão e que faz seu movimento de subir e descer. Por que chega a derreter um pistão ou quebrar uma canaleta, como a gente fala? O principal motivo de todos é a falta de combustível. Então você tem um superaquecimento da câmera onde a vela de ignição vira um maçarico. Então quando joga a faísca, não tem o combustível para queimar ou lubrificar e a vela vira um maçarico fazendo derreter o pistão. Um pistão forjado é um pistão que normalmente aguenta um pouco mais entre aspas, de desaforo. Você pode ter uma margem maior de erro e etc. Um pouco mais de pressão de turbo. E no cabeçote? Por que chega a danificar as válvulas? É justamente por esse excesso de temperatura que tira dentro da câmera de combustão. Originalmente chega a trabalhar com 600 graus, 650 graus. Está chegando a uma temperatura aqui para fazer isso, passou dos 800 graus e a vela virou esse maçarico que eu expliquei para vocês. Derretendo as válvulas, derretendo tudo. Vamos lá, galera. Se você está gostando do vídeo e da explicação técnica, não esquece de se inscrever no canal e dar um like lá para a gente. O que nós vamos fazer aqui? A gente conseguiu comprar um motor usado. Desse motor usado, vamos tirar o conjunto de pistão e biela e vamos substituir desse motor aqui. Porque não existe peças novas para vender ainda. Em nenhum lugar, nem fora do Brasil. Já pesquisamos tudo e não achamos. O cabeçote, infelizmente, não será possível fazer retificar ainda, pois não existem as válvulas de admissão e escapamento para serem repostas. Então, desse motor que nós compraremos para pegar pistão e biela, vamos usar o cabeçote completo do outro motor, que é um motor bem novo, que está apenas com 5 mil quilômetros, de um carro capotado de leilão. Quais recomendações que a gente passa para os nossos clientes? Sempre procurar um posto idôneo, que você tenha procedimento, que você conheça um dono, que você faça uma certa amizade ou que você veja uns carros melhores abastecendo e um preço não tão diferente do mercado. Se você procurar bater em um posto que é mais barato, quanto você vai economizar em um tanque? R$10, R$7, e pode gerar um prejuízo desse aqui, que vai gastar de R$30 até R$170 mil em uma concessionária. Se num carro desse hoje moderno, que você tem toda a tecnologia para não acontecer isso, de controle de ponto, controle de emissões, acontece esse problema, imagine os carros mais simples. Então, a dica que a gente passa para os clientes é nunca procurar economia. Você pode não quebrar o motor, mas você pode danificar um bico injetor, você pode danificar uma vela, você pode danificar uma bobina, um catalisador. Se tem catalisador de carro hoje, que é a média de carro diesel, você chega a pagar até R$30 mil no catalisador, hoje num carro custa R$60. Então, não sei até onde é viável a economia de combustível. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês com essa dica da mecânica, passando um pouco do nosso conhecimento, um pouco do diagnóstico do que aconteceu nesse caso específico dessa Land Rover, mostrado o porquê de certas coisas como combustível barato, como algumas coisas não compensam, uma economia besta agora pode virar um transtorno muito grande no futuro. Sempre que abastecer seu carro, pegue a nota fiscal para se acontecer alguma situação dessa, você ter como recorrer a uma justiça ou até conversar com o dono do posto antes e ver se chega num valor em comum para todo mundo para não chegar a esse tema de procurar uma justiça. E se tiver alguma coisa, alguma dica, algum trabalho, tem o link abaixo, você pode entrar em contato com a gente. Será muito bem atendido recepcionado aqui na oficina. E aí E aí E aí E aí E aí